Fala galera, aqui quem fala é o Poxy, vamos lá pra mais um giro semanal, tá? Aqui embaixo tá passando minhas redes sociais e pra facilitar pra você, aqui embaixo na descrição tem todos os links, tá? Então é só clicar e vai direto pra lá me seguir e ficar por dentro de todas as notícias referente ao canal, beleza? Vamos lá então pra primeira notícia, porque no território chinês as empresas foram obrigadas agora a divulgar as probabilidades, né, dos números randômicos, do RNG dos jogos, tá? Inclusive Overwatch entrou nessa, então agora a gente tem números concretos diretamente da Blizzard chinesa e vou passar pra vocês como funciona o drop rate de caixas do Overwatch, tá? Sobre os itens normais e os raros, né, no caso o branco e azul, você já sabe que no mínimo um azul vai vir, ok? Então a gente vai falar sobre a probabilidade dos itens roxos, né, que são os épicos e dos itens lendários, né, que é laranja, barra, amarelo, aí você que resolve. Vamos lá então, a probabilidade de um item ser roxo, né, ser épico é de 1 a cada 5.5 caixas e do item ser lendário é de 1 a cada 13.5 caixas. Então pra quem tem curiosidade sobre drop rate, tá aí essa informação, tá? Lembrando que a Blizzard desde os primeiros eventos, ela não muda o drop rate das boxes, tá? Muitas pessoas falam, ah, em tal evento piorou o drop rate, não, não piorou não, porque isso tudo é sorte, galera. Tem gente que tem muita sorte e tira umas caixas boas, skins, e tem outras pessoas que... é o Pox. É o Pox. Seguindo adiante, então, o jogador foi perguntar quando que termina a temporada do competitivo, né, a temporada atual, que é a quarta. O Jeff Kaplan foi responder falando que eles têm previsão de terminar a temporada no final desse mês e iniciar a quinta temporada, assim como é, costuma acontecer, no começo do mês seguinte, né, no caso, no mês de junho. Lembrando que entre uma temporada e outra tem um hiato aí, né, um tempo sem o competitivo de uma semana. E o jogador foi recitar um assunto antigo aí, né, porque anteriormente várias pessoas pediam sobre aquele sistema de exportar os highlights, né, as suas melhores jogadas e etc. Afinal, aquilo dentro do jogo hoje não é uma coisa, assim, tão fácil de lidar, porque fica gravado ali as suas jogadas. Você sai e entra no jogo, eles não estão mais lá, não dá pra você fazer nada, você precisa de programas de terceiro pra gravar e etc. Então ficaria bem legal caso você conseguisse exportar o que você quisesse, né. E esse jogador, né, criou esse tópico cobrando a Blizzard, porque ele lembra que ela falou um dia que isso vai estar disponível no jogo, tá. E o Jeff Kaplan foi dar uma notícia muito boa pra ele, né, e pra todos nós, falando que o time que cuida dessa parte do jogo tá focando inteiramente nessa parte de exportar os highlights. Além de exportar também, é interessante falar que você vai poder salvar, né. Provavelmente, então, quando você fechar o jogo, você não vai mais perder aquilo que você salvou. Vai ter como se fosse uma pasta, uma lista daquelas jogadas que você escolheu salvar, né. Além de você também poder exportar como quiser. E segundo ele, esse time da Blizzard tá trabalhando muito forte nisso, que vai vir aí boas novidades no verão americano, né. Que acontece aí nos meses de junho, julho e agosto pra gente, beleza? Como entrou várias modificações no PTR pra teste, né, um jogador foi perguntar por que não foi adicionado o Rass Feed, né. Que seria, é, os jogadores que a Mercy ressuscitou, ó, parece aquele feed de abate que tem no canto superior direito, tá. Ele até mostra uma imagem de exemplo na qual, ao invés de mostrar os jogadores matando os outros somente, mostraria também a Mercy e cada jogador que ela ressuscitou, tá. Isso seria realmente uma adição muito legal, porque no meio de uma fight, quando a Mercy usa o Rass, você consegue saber quais heróis foram ressuscitados e também quantos, né. Afinal, dessa maneira, você consegue decidir com o seu time se vai gastar aquela ult, se vale a pena gastar duas, três, ou se dá pra jogar sem ult, né, fazer mais uma fight ali, porque você vai ter um embasamento, né, você vai saber realmente o que aconteceu nesse Rass. E o Jeff vê o público responder que eles sim estão muito interessados em fazer isso, tá, uma coisa bastante interessante e que eles vão estudar uma possibilidade de adicionar isso no feed de abate. E, logicamente, depois que isso for adicionado, se existe algo pra melhorar, eles vão saber, né, através dos feedbacks dos jogadores, né. Então, caso necessite fazer alguma modificação pra melhorar o sistema, vai ser feito, né, assim como acontece com várias coisas no jogo. Afinal, os players conseguem passar um feedback bem concreto pra Blizzard, e a Blizzard, logicamente, ouvindo os seus consumidores, consegue mudar o jogo da melhor maneira. E no Fórum Oficial Overwatch, sempre tem aqueles jogadores pedindo por skins de heróis, né. Direto eu trago aqui pra vocês algumas respostas sobre as skins que virão. E dessa vez, quem joga de Symmetra que deve ficar feliz? Afinal, um tópico foi criado pedindo por uma skin da Symmetra, né, falando que ela não recebeu skin e a galera tá chateada em relação a esse tipo de coisa, porque vários outros heróis dos outros eventos receberam várias skins, e a Symmetra tá meio esquecida. Porém, o Jeff Kaplan foi lá responder esse tópico, falando que os jogadores que jogam de Symmetra vão ficar bastante felizes com o que vem logo mais. Já falando sobre o PTR e os feedbacks, a Blizzard falou que vai fechar ele logo menos. Eu digo isso, então, pra gente se preparar pras modificações que vão entrar, porque elas não ficarão muito mais tempo lá no PTR, tá? Então, provavelmente, terça que vem, já tem uma atualização, e vão vir as modificações que a Blizzard acha que realmente funcionou pro servidor vigente, e, logicamente, sempre quando vem pro servidor live no PC, vão também as atualizações pros consoles, beleza? Então, eles vão fechar o CRPTR em breve, e também os sub-fóruns respectivos lá nos fóruns oficiais da Blizzard referente ao Overwatch. E, galera, o evento da Insurreição terminou e ele foi um sucesso, tá? A Blizzard divulgou alguns números, e eu vou passar pra vocês como forma de curiosidade, pra vocês terem uma noção aí de quão grande está o Overwatch, beleza? Vamos lá começar pela quantidade de partidas que foram jogadas do evento de Insurreição. Foram elas 145.506.333 partidas. Cara, mais de 145 milhões de partidas foram jogadas no evento. E desse número, a quantidade de vitórias foram de mais de 67 milhões, sendo a quantidade de derrotas um pouco maior do que 78 milhões. Então, tivemos aí mais derrotas, né? Um saldo negativo em relação aos jogos jogados. É legal falar também sobre o winrate, né? Do nível mais difícil da contenda. Foi muito baixo, cara. Foi 0.6% de vitórias apenas. E pra finalizar, vamos falar sobre a quantidade de caixas que foram conquistadas, que foi 815.548.819 caixas. E as skins mais cravitadas foram a do Genji, a do McCree, a da Mercy e a do Reinhardt. E agora, galera, a última notícia sobre a Copa do Mundo. Como todo mundo tava sabendo, tava existindo uma votação dos especialistas, né? São 10 pessoas, na qual saíram 3 pra formar o Comitê Oficial do Brasil. Essas 3 pessoas irão selecionar os jogadores que representarão o Brasil. Serão a seleção, né? Esses jogadores escolhidos. E eu tô muito feliz porque eu fui um desses 3 escolhidos, né? Então, além de mim, fazem parte desse comitê o meu amigo Babalu, que é o técnico da Brasil Gaming House, o time que tá invicto aí no cenário, antiga line da Black Dragons. E também o Coruja, o meu grande amigo Coruja aí de longa data, também criador de conteúdo. Caso você não conheça o canal do Coruja, que eu acho meio impossível, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra você conhecer e se inscrever lá, caso ainda não esteja ligado de quem eu tô falando. Galera, então, a gente é o responsável por escolher o time que vai representar o Brasil, como eu já disse, tá? A gente tá em reuniões constantes, a gente vai fazer a melhor escolha possível, tá? Pode confiar na gente e também apoiem o Brasil acima de tudo, tá? Temos uma grande oportunidade de fazer bonito esse ano. A gente tem muitos profissionais capacitados pra fazer isso por nós, tá? Então apoiem em todos os lugares, tá? Desde a comunidade até no momento dos jogos, nas lives. Vamos mostrar realmente a força do Brasil, que a gente é capaz de bater de frente com qualquer seleção do mundo. Então, como eu já disse, fique ligado pra mais notícias da Copa do Mundo, tá? Logo menos sai o time convocado. Então vá lá nas minhas redes sociais e acompanhe mais uma vez, porque eu tô sempre postando novidades lá. Também fiquem ligados nos portais que veiculam notícias de Overwatch pra você sempre ficar por dentro, tá beleza? Então, galera, muito obrigado por mais um Giro Semanal. Deixa um like, o meu Winston pede pra você deixar o like. E também compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação do canal, galera. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela força. é da série do Bronze ao Mestre que vocês estão me dando, tá? Tá sendo uma coisa bastante legal e, mais uma vez falando, eu tô gostando muito de fazer. Sexta-feira que vem, vocês me veem aqui com mais um Giro Semanal. Valeu e falou! Fala galera! Que quem fala é o... Vai ficar bonitinho. Vamos pra primeira notícia. Fica muito bom, cara! Tipo, Pikachu assim, sabe? Você quer deixar o celular? Muito bom, hein, mano? Orogão... 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 Orogão...